Mano, 60 paladinos na dungeon É minha, é minha, é minha Eu esqueci É minha Peraí, 43 segundos Tempo perfeito Foi sincronizado Chega lá na hora que ele juntar os bonecos Vai acertar o stun, depois eu dou uma Uhul Let's go, babies Vou castando um negócio aqui que demora uma semana pra castar Eu acho que eu guardaria Esse para o próximo pack Ah, eu venho aqui uma vez na semana Guardar é desperdício Gastar Tudo que a gente tem Batendo muito Um 5, um 5, 2 de 10 level Ah, meu boneco eu esqueço que ele é uma batata andando, velho Todo mundo já foi Ah não, velho Teleportar Aí Mete um TP, velho, pra poder Ó, joga o Demo Interrupt Vocês vão dar o de vocês aí na próxima É, gai Tô chegando na luta ainda Cheguei, cheguei Uhul Curti todo mundo Ó o câmera Tá pra cima ali na escada Nossa, a voz do Bolsandinho em English é muito da hora, velho Vai Nossa, eu não arranho a vida do tanque, tadinho O tanque, desculpa, velho Mas Mano, eu nem arranho a sua Ah, dos meninos eu até arranho, velho Mas a sua Aí, ó 4k pra você de presente Presente de Natal Olha o tanto que você curou, velho 3.4k Ei, se eu cair aqui é porque faltou energia Energia tá embaulhando aqui Tô oscilando, né? Demorou, mano Tô oscilando aqui Não quer puxar da outra já Não, essa daí mata o seu peixe primeiro Pra não der merda Tá certo? Ei Apareceu na presença de Ney Na presença do Deus de Ney Na presença do Deus de Ney Eita porra Reverencia em de Ney The God acendido A gente tá aí ou seja? Tem ou não? Ai! Tô vivo Não tendo Aqui tem que expurgar Espurga de Ney Usou a raça do BDF A raça do BDF aí, ó A raça do BDF A raça do BDF Tomou uma pancada no Fantasma Eu fui de base A pancada no Fantasma é triste, velho É pra gato Aaaaaah Cara, o bom de usar a plate é que mesmo estando aqui com esse tem level Eu não consigo sobreviver a pancadas Fodeu, gás Cada um por si, Deus por todos Vamo escurar Ninguém Ou que que o filho tá parado ali? XVI Deus da asa a cobra O God, sabe o que o cara faz? Quando ele vê que o passarinho vai transformar Ele já vai, já traz a forma pra cá Bem onde nós... Dá-me a ace, dá-me a ace Pera aí, pera aí Voltou, velho, meu internet caiu, velho Que merda, meu Sai da poça, Silvio! Ai, desconectou Voltei, voltei, voltei Tô voltando, tá carregando a tela de load Tá por aí Ele tava assim Mandando um walk Voltei, voltei Deixa entrar tudo na área Pode usar o Paraná Way aqui? Pode usar o meu Porra, vai lá pra trás Tá passando o bolo Calma véi Calma, tá nervoso? Porra, porra, caralho Bate, bate Toma Ah, cancelei porque o boneco não entrou Não estava entrando não Soltava um pouquinho Caralho, desverso Será que ele saiu já os meus Poderosíssimo Eles são tudo imune Eu me sinto tão impotente Que eu dou stun, bicho Imune Eu dou coisa imune Nossa Voltei Qual do item level, certeza Ai, quase fui Eita, rapaz Calma lá, patrão Tô vivo, pai Obrigado Usa o rastelo do Bodiel Usa o rastelo do Bodiel Rastelo? Rastelo? Cara, lembrei da época do quartel, mano Bateu a saudade Oxi Oxi, morreu de susto Peraí que tomou susto aqui o menino Oxi Uma vez uma pessoa Mas duas vezes do mesmo jeito Eu não sei nem o que que tá me matando Cadê você, velho? Boa, boa, boa Eu tava junto de todo mundo aqui Eu tava junto de todo mundo aqui Eu tava junto de todo mundo aqui Simplesmente pude peidar em mim É... Shift 1 Tananã 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 Doideira Mata o Zad Que é o Zad Dá sim, dono, do Bod Esquece Eu mato Estoura o Boz Estoura o Boz Mata, mata, mata Uh 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 Essa é minha guild Alguns vieram de outro servidor Mas eles são Gente boa Ó, eu tô achando Eu tô com medo de morrer de novo Não, é aqui, ó Não tem, velho Que medo Eu vi alguém batendo a cara na parede Pensei que já tinha caído de novo, velho O último pack que a gente faz ali Quando acaba Ele sumou dois fantasmas Forra de Deus Encostaram pra ser morto É, mas não tinha nenhum fantasma encostado em giz Que é pico Não Tinha, não Tinha, não Tinha, não Que eles já tinham os dois cintos expurgados Ah, então você morreu de cima Morreu o Solucio Deu o Solucio Deu o Solucio Acho que... Acho que peidaram e eu senti a caatinga só naquela hora Tô chegando Tô chegando Tô chegando E agora Meu Deus do céu Os caras não sabem esperar Ai, não era pra... Ai, eu cheguei na loucura, mano Desculpa Agora foi my bad Cada um, Deus por si E eu por todos aí, hein, galera Perdão, perdão, mano Eu achei que já tava no agro Agro é tech Sorrindo, relax Caralho, o Dinei fez a boa É tudo Agora vou esperar, mano Agora é três minutos É nóis no... Ashing... Hollows Ashing Back É nóis, sim É nóis, é nóis Eu tô me sentindo jogando... Tô sentindo Bleach aqui, mano Cheio dos Hollows Ah, esse Bleach é muito bom O cara não ia queimar dessa, né, bicho Porra, Bleach é brabíssimo Bleach é brabíssimo Vai voltar, né, velho No final do ano que vem Nossa, eu não assisti nem a terceira temporada Mas é brabo Fanboy da porra, né, velho Poser, poser Poser Fanboy Olha os caras que saem nos créditos do filme da Marvel Sai dos créditos Ah, velho Eu tô sentindo saudade dos dois corcel, hein, mano Nossa, velho, essa voz inglesa é muito da hora, viado Tá louco, velho Cê tá ouvindo o meu... Ah, cê tá ouvindo a live, né Eu botei, pô Ah, botou também? Light to close the door Morremos, guys Foi bom viver Uff Eu nem saí Ah, mas cê é o... God name, né God Deus 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 Vai ser tudo junto. Para a família. Nossa, tem barulho de porrada aqui. Tem barulho do Chaves, mano. Ah, os meus interrumpis é tudo... Olha, mano. É o Chapolin coronado. Não contava comigo. Pode puxar o bichinho lá se quiser, que eu vou ligar agora. Quem é que tá quebrando toda a prataria da casa aí? Mano, e aí, João? Tu tá perdendo. Morremos, guys. Pode ficar, pode ficar, pode ficar. Pode ficar. Opa, Nubio. Essa aí eu não posso participar hoje. Eu tô acampado aqui na frente de um respawn de um boss. A gente foi pro explosão, velho. Não foi pro boneco. Foi pro explosão, velho. Foi, foi. A porra do estando aquilo ali. Nossa, velho. Eu boleei que eu não sou doido. Eu sabia que eu ia ser evaporado. Pô, mas a culpa não foi vindo, não. Ai, agora eu morri. Piu, velho. Ai, meu. Toma, cara, tá tudo errado. Pancreas. Mas esqueceu da bichinho, velho. Uh, tô vivo. Pancreas. O healer que joga por si só. Não tem como puxar só o bichinho, não? Tem que não, tem como não. Tem que estar ajudando os bichos. Uai, era só ter falado que nós vacilamos. Liguei a cura e morri. Entendeu? Não tem jeito. Tão bem, acabei de paventar. Ligue-pul, bigue-pul, bigue-pul. Os outros ali. Ah, agora não tem coisa pra controlar lá. Ah, tá. Toma. Lá machuque. É, eu vou falar que o nosso healer é fraco. Nossa senhora! Que isso, guarde de ney. Um dia eu vou estar na altura dos seus elogios. Travou... Não esquece de o guarde que eu matei o guarde do x, pô. Ah, eu tô mar... Travou todo o meu PC. Travou todo o meu PC de ney. Assinado o carpinteiro. Fraco de 100 leves, bolo. Fraco de 100 leves, bolo. É isso aí ou... DH? Vai interrompendo tudo que aparecer, gente. O máximo possível. Ok, esses bichos... Agora tá em mim. Tá bom, os interrompidos do... Nós temos o godzilla e o god ney na calma. Pera lá, vou dar a saniciária. Ok. Ok. Será que dava? Caralho. Ai, eu tinha um negocinho dos Night Fane, né? Via ter ido. Nossa, eu nunca lembro dessa porra, mano. Ah, mano, eu vou... Eu não sei onde eu tô, gays. Tá muito grande o meu Taurin. Passando o chifre disso aqui. Passando... Arrastando o chifre no asfalto aqui, mano. Mas eu não tenho... Mas eu não tenho medo. Eu não vou te fazer com o genio. Você viu que estava todo mundo aqui dentro? Acho que você nem ouviu essa safada. Né, gente? Que isso? Se chama compreensão de tanque. Eu sei quantos caras já estão aqui. Achei. 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 É por isso. Estou com ausência de informações. A bomba. A bomba. Bomba. Para balar isso aqui. Uh. Bomba. A bomba. Vai pegar a bomba, Rully. Vai pegar a bomba. Oh, mano. Meu boneco é uma pedra. Cê sabe, né? É o healer que pega pra gente continuar batendo. Não, tá... Bomba. A bomba. Bomba, Rully. Calma. Todo mundo bolha. Todo mundo bolha. Ae. Quem tem bolha... Outra bomba. Outra bomba, cara. Nice. Nice. Gameplay, rapaziada. Meu... Meu boneco quando a bomba é de um lado eu não consigo chegar na bomba do outro. Faladino. Pô, é montando o cavalinho. Ah, bom, cavalinho. Eu tinha dois, né, cara. Aí me falaram pra tirar o talento. Agora eu tô... Tô lento. Nossa. Tô lento. Tô lento. Tô lento. Tô lento. Tô lento. Tô lento. Mano do céu, é... Vai demorar muito aí pras jantas de Ano Novo, Natal. Não, mano. Ixi, os tiozão tão atacado aí. Não, tô treinando pra piada do pavê. E aí, o dia que chegar a hora... O Uli no dia que chegar na hora lá já tá profícil. É pavê? É pavê? Eu vou fazer até o Kiko, tá ligado? Brrrr. Brrrr. Mamãe? Coração tá de bate como tem de delicade. Cê bom, achava que era só eu que lembrava dessas bosta, mano. Caralho. Coração tá de bate como cara de abacate. Todos. Vou usar uma trevas daqui. Silvão, cê já masterizou o boneco, hein Silvão? Tô gostando de ver. Não caiu nenhuma vez a plataforma hoje. Não, não. Já larguei dessa build aí. Essa build? Troque de build. Vamos usar o stun aqui em área, viu? Olha a build. Não, agora não. Não, não, não. Ainda não. O que você é aí? É a build. Agora? Silvão perdeu o título de resetador de behest. Tava estudado na jarra, Silvão. Agora é meu. Olha lá. Agora que era pra você usar a resposta. É, ele falou já? Tá todo morto e jarra. Foda pra você querer. Uuuu. Falou, guys! Porra, queria ser um... Poderosos ensinos e energias. Eu fiz tudo. Aí, Silvão, você me matou. Obrigado. Caralho, meu paladino. Uma pedra aí foi jogado pro ar tão fácil. Me senti na torre dos magos agora. Se o poderos ensino de nade, isso tá dito. Eu achei que era a torre dos magos, mano. O olho me mandando pra fora da plataforma. Ui. Tá lagando. A galera vai narrar, vocês não estão nem aí, fi. Não, se tanque aí, fala pra tu. Eu tô longe. Eu tô longe. Eu tô longe. Tá mesmo? Isso aí não há dúvidas. Eu não tô traqueando o Ash enrolo, não. Deixa eu pulo aqui. Não, pra traquear o Ash enrolo, ele tem que estar com a minha CD que tá lá também. Ele? Aham. Aham. Eu vou arrumar minha interface, calma. Ai, guys! Ah, mano, eu não tenho culpa. Ai, meu Deus do céu, velho. Vamos puxar até aqui logo. Vai, vai, vai. Eu acredito. Puxa o chifrão também. Eu tô indo. Tem Stun ou DH? É, ele tem. Pode usar. Não tem o Blink dos Venture? Eu vou bolhar, velho. Juro pra cê. Ele vai bolhar pra conversar o bagulho. Ei, Rulio, você não consegue usar o Blink dos Venture? Ai, mano. Eu tô... Consigo, cara. Você é um gênio. Consegui, eu posso falar? Consegui. O João deu a cal. Eu já auto-dispelo também, mano. Só tem... Só tem dispelo também. Calma que eu tô chegando, mano. Ashing Hollow. Ashing Hollow. Ashing Hollow. Ei, 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 ei. É só avisar que eu dispelo. Só avisar que eu não é melhor. Tá melhor, não tá alguma coisa? Vamos direto aqui, ó. Não, não, não. Vou puxar mais daqui. Vai puxar mais daqui. O que que tá melhor, Silvão? Vai puxar mais? Vai puxar... Eu não entendi. Eu não entendi. Não, não. Isso daí. É que eu ia puxar o lado inteiro ali. Ah, você não avisa. Você tá falando? Eu falei. Eu vou puxar mais coisa. Os bichos tão vindo devagar. Eu não tenho paciência. Eu quero ver todo mundo explodir no meu Ashing Hollow. Deu pra caralho. Assim ficar de dano aí. Nem diga e põe a força, né? Eu ia puxar mais coisa ainda do que isso aqui. Mano, mas isso aqui, velho, vai me fazer ser bem paladino. É louco. O que eu ia gostar demais? Nossa, gostou demais, velho. Sei bem o que vocês falaram. Vocês viram agora com o que eu vou fazer. A pul que a galera tem que a gente faz lá na Chaga Necrótica, que é no primeiro boss lá. Nossa, ele mete... Eu vou... Não bate, não bate. Aí, ó. Aí, ó. Morra com Deus. Vai com Deus. Mano, não vou morrer não. Sou mage, porra. Não morro. Só quando as mecânicas me pegam. Ai, ai, ai. Tomei um negocinho. Pudeu. Logo. Eu tomei um andar aqui. Rapidinho, mano. Zip Bull. Oh. Ih, aquela... Rola ainda? Tá ligado? Casting Hollow. Aquela mamãe. É. Já rolou. É. Você não resistiu não, Silvão. A mina acabou de ligar. Falou que tá aberto. Ih, nossa senhora, velho. Aí tu vacilou. Diz que ia. Agora eu não volto mais pra você. Bobagem, mano. Quem joga uro? Você me abandonou. Não tenho culpa não, pô. Você fugiu de mim. Agora eu fiz três. Três. Mais uma coisa ali. Depois eu vou sair aqui, velho. Pra tu fazer, velho. Preciso pegar esses equipamentos aqui. Não, aí vocês podem ficar aí. Eu preciso dar uma saidinha também. Não, não. Eu vou sair também. Você também? Ajuda a dispelar mesmo. Vai dar uma saidinha. Vai ter que dispelar quem? Tem. O meu dispel não pega. Despelei o E-Protem. Tem que se dispelar também, velho. O meu dispel não pega, ó. O meu dispel, ó. O meu dispel, ó. Vai começar a me cobrar aí pro PU. Ah, tá fazendo acampamento? Vira o... Como é que chama aquela raça que faz acampamento? Vô pera. Vô pera. Vô pera. Sem pera. Sem pera. Sem pera. Tô com o bonezinho do MST aqui. Meu Deus. Meu Deus. Movimentos vulpera. Paladino, Recri é o que mano? Maestria e aceleração. Recrição e... Eu vejo aqui. Não sei se é crítico, velho. Maestria e Inversa. Maestria é Inversa. PVE... PVE. Eu sou o que mesmo? Vocês falaram ontem. Na aceleração e alguma coisa. Aceleração Inversa. Maestria? Uh. Ah é, sabia, sabia. Obrigado. Vocês no lustre aqui não, né? Vocês no lustre aqui não. Paladino DPS, aceleração e maestria. Paladino Healer, aceleração inverso. Cada um é um negócio diferente. O meu quando é aceleração inversa, eu sempre doa pro maestria. Um, dois, três e... Aí fez a mecânica perfeita, Silvão. Eu ia gravar o lanche com o último boss, só que... Não sei o que tá acontecendo com o Silvão, velho. Ele tá acertando as mecânicas. Eu voei sem querer. É pra todo mundo? Subiu, desci. Ela subiu, desceu, subiu. Você que perguntou do lanche, é no último boss mesmo. Eu só lustrei aqui porque como tá muito baixa a chave, a gente nem usa ele lá direito. É mais que um Paladino Healer que ele faz um totem sozinho. Só lustrei. E aí, como é que vai isso aqui? Vai aonde? Eu tô direita... atrás, direita atrás. Eu postei no chat aí, Deus. Hum, eu tô... Eu sempre vou direita atrás. Se tivesse errado... Esquerda. Eu vou direita frente. Eu acho que eu não mato sozinho não, mano. Eu tô indo, porra. Tu tá comigo, velho. Quem que nós tamo? Você sempre vai com o tanque. Mas... qual o tanque? Qual o lado que nós vamos, tanque? Você manda. Direita, a parte de cima da direita. Por isso que eu digo que nós vamos só a parte de cima da direita. Vai. Back right. Me is back right. A interface tem hora que dá umas travadas. Eu tô sem nada usando. Seu Windows 11. É meu Windows 11 mesmo, velho. Certeza. 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 Tu não largou do Windows 11 ainda? Eu voltei, voltei. Achei que... Seria bom de nem... Vai dar na cara das mecânicas aí. Da direita, esquerda, direita. Baixo, cima. Vamos, tanque doideira! Uhul! Eu cheguei. Porrada que você me levou. Porrada. Esquerda, meu paladino, não anda. Ai, meu Deus. Depois sai da direita. Ai, eu tô tomando todas, velho. Ai, brinca do tanque. Ai, tomei de novo. Meu Deus no pé, Roli. Calma, mano. Ai, bolhei, bolhei, bolhei. Calma, agora eu tô na luta. Tô na luta. Tô na luta. Pra gente dropar o trenzinho junto. Já entra, esquece. Aí, ó. Tranquilidade. Outro lado, Roli. Ai, de pé! Ai! Não tomei. Não tomei de ney. Agora sai da direita. Eu vou tomar pelo torneio aí. Ai, agora eu tenho um corcel indomável. Deus dos deus. Deus dos deus. Vamos, tanque. Pra onde agora? Cada um pro seu caminho. Meu Deus. Vamos wipe-up por causa do... Silvão à esquerda. Silvão à frente ou esquerda? Oi. Peguei errado. Ai, isso. Esquerda do Night Fane matou o boss do trem sozinho. Não usei mais nada. Vem pro nosso aqui de ney. Ahn... Ih, nada. Esse aí já morreu também. Foi. Não foi. Onde é que é a galera? Eu to aqui no moezal, velho. Caralho, velho. Que o Night Fane solo o totem. Ué, eu usei o negócio e ainda fiquei aqui. Usei o totem. Ah, é que tá. Falta sete segundos. Ah, ele vai puxar todo mundo? Três. Vai. Vai. Agora é a hora do Burst. One. Ui. Ashen roubados. Ela subiu, desceu, subiu. Ela subiu, desceu. Poderosíssimo elogio. Oba. Depois você vai dar uma olhada no Instagram. Joga muitos meninos. Vou entrar com você no PVPzinho Mário da Gora. Oh, drop. Nós vamos. Oh, rapaz. É uma coisa boa. Capa a mercadoria da Xexa. Ah, vocês querem portal? Vocês querem portal? É o anel, aceleração e maestria. É. Um portal. Me manda um portal aí. Manda um portal aí pra... Fio, qualquer coisa que suba o meu item level. O que é o anel aceleração e maestria? Me dá seu anel de ney. Emanuel, manda aquele portal pro Silvão. Valeu. Ney. Portal bem aberto. Valeu, galera. Ô, valeu mesmo, mano. Que top.